A tarefa é cada vez mais urgente. Precisamos cuidar do nosso planeta. Crise climática, aquecimento global e desastres naturais são cada vez mais a pauta do nosso dia a dia. Esse é o reflexo de uma sociedade que historicamente não cuidou do meio ambiente. E precisa acordar para essa mudança. A mudança ambiental precisa começar nas cidades e prefeituras. Isso é feito com conservação de parques, construção de áreas verdes e outras iniciativas de proteção ambiental, como ônibus e outros veículos elétricos, águas de reuso para limpeza de ruas e coleta seletiva de lixo. O impacto também é causado na regulação e fiscalização do saneamento básico, na garantia do bom uso dos recursos naturais no dia a dia, na gestão das águas e manejo dos resíduos sólidos e do lixo da cidade. Mais do que preservação ambiental, uma cidade que protege o meio ambiente cuida da nossa relação com ele no dia a dia. Por meio de um trabalho técnico especializado e eficiente, as prefeituras conseguem implantar no dia a dia os avanços científicos de uma transição ecológica no nosso Brasil. E construir, em cada cidade, um país que cuida do meio ambiente e do planeta.